Então vem com a gente, vamos nessa! Galera, hoje eu vou falar pra você de dilatação térmica, beleza? A gente vai falar de relações de dilatação. É um tópico que também é cobrado na área de termologia, beleza? E é importante que você saiba como que acontece esse sistema de dilatação térmica. Eu vou começar falando com você da dilatação térmica de sólidos. E nos sólidos, gente, a gente tem apenas três tipos de dilatação. Quais são, professor? As dilatações térmicas que podem ocorrer nos sólidos estão relacionadas à dilatação linear, ou seja, quando a dilatação ocorre em uma única dimensão, a dilatação superficial, quando a dilatação ocorre em duas dimensões, e a dilatação tridimensional ou a dilatação de volume, quando ela ocorre em três dimensões, beleza? Então eu vou começar falando com você da dilatação. Dilatação linear. Professor, o que que vem a ser essa tal dilatação linear? Gente, dilatação linear é a dilatação unidimensional. Ou seja, a gente teria aqui uma barra, deixa eu fazer uma barrinha aqui pra você, aguenta a mão. Eu tenho aqui uma barra com um determinado comprimento inicial, vou chamar esse comprimento inicial de L0. Essa seria minha barrinha, certo? Um fio condutor, qualquer coisa. E aí eu vou colocar esse sistema num determinado aquecimento. E aí ela vai ter uma variação no seu comprimento, ou seja, ela vai ter esse comprimento final. Essa região que a gente encontra aqui, entre o comprimento inicial e o comprimento final, é que eu chamo de região de dilatação, que eu vou chamar de delta L. Beleza? Delta L. Pessoal, como que eu posso calcular quanto que é esse delta L? Se cada material, ele reage ao calor de uma forma diferente. O que é quente pra mim, não é quente pra você. O que ou como o meu corpo reage ao calor é diferente de como o seu corpo reage ao calor. A dilatação térmica está relacionada ao processo de agitação das partículas. E é o quanto que essas partículas estão livres nessa agitação, pra poder ocupar outros espaços, certo? Normalmente a gente vai observar a dilatação em metais, em cerâmicas, certo? Que são materiais que têm maior liberdade, ou seja, seus átomos, seus elétrons têm maior liberdade de movimento. Então pra gente calcular essa dilatação linear, a gente vai ter que conhecer, primeiro, o comprimento inicial do corpo, que é tranquilo, a gente conhece ali. Mas a gente vai ter que conhecer esse cara aqui, o alfa. E a variação de temperatura. A variação de temperatura está tranquila, mas quem é alfa? Gente, alfa é o coeficiente, escreve aí, coeficiente de dilatação linear. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Esse é o coeficiente que a gente tem, coeficiente de dilatação linear, que me diz o seguinte, o quanto que vai aumentar de tamanho em um determinado corpo, pra cada unidade métrica que ele tenha, ou seja, um corpo de um metro, quanto que ele aumentaria em metros, se eu variasse a temperatura dele de um grau Celsius, beleza? E aí a gente consegue determinar a partir disso. Essa variação de temperatura aqui, que é temperatura final menos temperatura inicial, ela vai ter como unidade de medida graus Celsius, beleza? E o comprimento tem que ser dado em metro. Aí você consegue calcular a variação de comprimento desse corpo. Cara, mas não só a variação de comprimento desse corpo é interessante. A gente precisa se situar nesse tipo de sistema, a calcular também qual que é o comprimento final. E o comprimento final é o comprimento inicial mais o quanto que o corpo dilatou. Que eu posso representar essa equação da seguinte forma, olha só como que fica legal. O comprimento final é o comprimento inicial, que eu vou colocar em evidência, vezes 1 mais alfa vezes delta teta. Professor, o que você fez? Eu coloquei em evidência o L0, que ele participa já dessa equação delta L e também aparece aqui, beleza? Mas você não precisa se preocupar muito com essa relação não, porque o que é importante para você é conseguir calcular essa dilatação, beleza? Gente, a gente tem outra dilatação que é chamada de dilatação. O que é uma dilatação superficial? Aí a gente já está falando de chapa, certo? De superfície, de cerâmica. Quando você vê a cerâmica na sua casa, aí você percebe que ela tem umas juntas, né? Que a gente coloca os rejuntes. Por que tem que ter esse espaçamento, cara? Porque toda placa cerâmica, cimento, metálica, ela sofre dilatação térmica, ok? Ou seja, ao ser aquecida, vou chamar isso aqui de área inicial, ao ser aquecida, essa chapa, ela vai aumentar o seu tamanho e dilatando em todas as dimensões que ela tem liberdade de dilatação. Logo, a gente vai observar uma dilatação mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui uma área inicial e essa região entre o vermelho e o azul é o que dilatou nessa área. E como que a gente calcula essa dilatação? Gente, é muito parecido. A variação de área depende da área inicial e vai depender de coeficiente de dilatação. Agora, olha só. O alfa, ele está relacionado a uma dimensão de dilatação. Aqui, a gente está dilatando duas dimensões. Então, o coeficiente de dilatação, ele vai alterar esse sistema de duas vezes alfa. Ou seja, ele vai alterar em duas dimensões diferentes vezes a variação de temperatura. A partir disso, a gente consegue calcular qual é a variação de área desse sistema. Certo? Lembrando que esse coeficiente é o coeficiente de dilatação linear. Se você quiser, e alguns exercícios já vão trazer o coeficiente de dilatação superficial direto pra você, tá? Esse cara aqui vai ser o coeficiente de dilatação superficial. E se você precisar fazer a relação entre eles, o beta equivale a duas vezes o alfa, porque a gente está trabalhando com a dilatação em duas dimensões. Beleza? Gente, e lembre-se, pra você calcular esse tipo de sistema, você precisa calcular áreas. Certo? Então, qualquer área aí é interessante pra gente calcular. Inclusive, gente, ó... Se eu tiver aqui a área de um disco. Certo? Fiz um disquinho lá em cima. Como que a gente calcular a área desse disco? Essa aqui é a região de matéria desse disco, certo? Essa aqui é a região material. E aí eu preciso calcular a área desse disco. Ou seja, a área material desse disco. Como que a gente faz? Você vai ter um raio aqui, que eu vou chamar de R1. Você vai ter um raio aqui, que eu vou chamar de R2. E a área desse cara vai ser o quê? Vai ser πR2² menos R1². A partir dessa área, você consegue calcular a dilatação. E mais, a dilatação de um corpo vazio é exatamente igual à dilatação da área em si de material. Ou seja, a dilatação desse buraco, do orifício desse sistema, o cálculo dele vai dar exatamente a mesma dilatação do material que está em si, certo? Ou seja, o cálculo é o mesmo. Tranquilo? Para finalizar, galera, e a gente falar das três dilatações volumétricas, a gente vai falar da dilatação volumétrica. Ou seja, para finalizar esse sistema de dilatação de sólidos, a gente vai falar de dilatação volumétrica, que é a dilatação que ocorre em três dimensões. Então, se você tem o volume inicial de um corpo, né? Vou desenhar aqui um voluminho rapidinho para você, para a gente não se estender tanto. E a partir desse volume inicial, a gente vai calcular qual que seria para a gente o volume final desse corpo quando ele sofrer uma dilatação. E como que a gente calcula isso, cara? Meu, essa dilatação, ela se dá a partir de três dimensões, certo? Então, a gente está falando de dilatar três dimensões. E quando a gente dilata três dimensões, a gente tem que pensar exatamente nessa relação. Como que a gente faz isso? Sendo que você tem o volume inicial e o volume final desse corpo. Como que a gente faz essa relação de dilatação desse sistema? É muito simples. A variação de volume a gente segue o mesmo padrão. É o volume inicial vezes três vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Claro que aqui, normalmente vai aparecer gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Só que, cara, normalmente o cara não te dá o gama, ele te dá o alfa. E você tem que saber que gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, equivale a três vezes o alfa. É sempre o mesmo padrão de resolução. Se você guardar essa ideia desses padrões de resolução, você consegue resolver esse tipo de problema. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Foi um prazer dar essa aula, mais essa dica aqui pra você, pra você resolver melhor os seus exercícios. Tranquilo? Continue acompanhando as nossas dicas, continue acompanhando aqui o canal do Matemática Passa a Passo, mas também não deixa de migrar lá pro Física Agora Vai, onde você tem Física, conteúdo completo pra te ajudar nas suas provas. A gente tá trabalhando com você o extensivo de Física no ano de 2018. Esse extensivo de Física, gente, vai complementar todo o conteúdo de Física. São três frentes, conteúdo completo pra você, aula toda semana, três aulas por semana, pra que você garante seu sucesso. Não importa o concurso que você vai prestar. Vai lá, olha o edital, cai isso, isso e isso. Beleza? Vai lá no Física Agora Vai. Tem aula desses temas? Tem? Assista. Porque a aula teórica em si é pra todos os cursos. Mas, além disso, você acha muitos exercícios resolvidos lá. Beleza? Então, vem com a gente, galera. Vem ser sucesso. Física Agora Vai, Matemática Passo a Passo, canais de sucesso aqui no YouTube, ajudando você a alavancar os seus estudos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!